Poxa 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 Então era isso que cê queria Pois já que foi Então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Vê o que vai dar Mas tipo as suas amigas Aquelas cretina Vai querer colar Os menor vai passar a pica Vou na periquita Fazer elas gozar Mas olha só E quem diria Menorzinho de vila Um dia mudar Acabou vencendo na vida Misturou na mídia E tem várias pra cantar Poxa Poxa Então era isso que cê queria Pois já que foi Então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Vê o que vai dar Poxa Então era isso que cê queria Pois já que foi Então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Vê o que vai dar Caralho Caralho Joneca Tá produzindo demais Mais 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 de paz Suas 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 Amiga Aquelas Cretina Vai querer colar Os menor vai passar a pica Vou na periquita Fazer elas gozar Mas olha só E quem diria Menosinho de vila Um dia mudar Acabou vencendo na vida Misturou na mídia E tem várias pra cantar Poxa Poxa Então era isso que cê queria Pois já que foi Então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Vê o que vai dar Poxa Então era isso que cê queria Pois já que foi Então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Vê o que vai dar Caralho Soneca Tá produzindo demais E aí Favela de Fuga Só lançamento brabo, hein? Bem Bem Tchau 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 Tchau